Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando nossa aula, a aula de português, segunda-feira, dia 22 do 3, 2021. Vou começar apresentando o meu espaço onde ministro as aulas de vocês, os três dias da semana, segunda, terça, quarta, aqui é o meu espaço, onde vamos estar trabalhando com essa turma do terceiro ano, tem o quadro, bem-vindos, é o nome de vocês da turma, o alfabeto que vai estar mostrando também, não vou estar só trabalhando com a turma de vocês, e sim com a turma do AEE, que vai ser tudo nesse espaço. Então, hoje eu vou começar a minha aula com uma pequena oração, a oração do início de aula. Obrigado, meu Deus, por tudo que tenha proporcionado. Obrigado por esse novo dia, ensinai-me a ser uma boa pessoa, uma boa criança, e me ajude pelos caminhos difíceis. Sei que tudo que vem do Senhor é para o meu crescimento. Peço que me dê sempre clareza para aprender o que é ensinado. Então, crianças, vamos lá para a nossa aula. O nosso tema aqui, está aqui, sinônimo e antônimos. Então, sinônimos, sinônimos. O que são sinônimos? São palavras que têm sentidos semelhantes, por exemplo, linda, bonita, moral, reside, gostosa, saborosa. Tem aqui também a figura, está vendo, representando. Ouvi, escutar, contente, alegre, andar, caminhar. Agora vamos aos antônimos. O que são os antônimos? palavras são quando a palavra tem o sentido contrário. Por exemplo, grande, pequeno. Outras figuras mostrando também aqui. Baixo, alto, vocês estão vendo o que é o contrário, né? Que aqui é baixo e aqui é alto. triste, triste. Essa menina está triste e essa está alegre. Noite, aqui está noite e aqui está dia. Então, vocês não esqueçam que hoje, oito da manhã, eu vou estar ministrando minha aula junto com vocês, com a participação de vocês no Google Meet. Vai ser os três dias da semana das minhas aulas. amanhã, amanhã, amanhã ciências e na quarta-feira português. Então, até mais tarde. Beijos e tchau!